O delegado Waldir, ele foi o deputado federal mais votado nas últimas eleições em Goiás. 274, 625 votos, 178, 706 votos em Goiânia, a maior votação da história de Goiânia e de Goiás. E desde então nós pensamos em fazer, entrar para a política e fazer a diferença. E já fizemos isso de forma inicial na Câmara Federal. Se amanhã vai ser cassado Eduardo Cunha, foi graças ao nosso trabalho, uma pergunta que nós fizemos a ele, ele vai ser cassado. Na Câmara Federal, o delegado Waldir abriu mão de uma verba, de um auxílio-moradia de 5 mil reais, abri mão também do apartamento funcional. Sou deputado de 513 deputados, o que menos gastou verbas de gabinete. No ano passado, enquanto eu gastei 16 mil, os outros parlamentares gastaram de 170 até 500 mil reais. Então nós inovamos e fizemos a campanha sem compromissos, sem cabos eleitorais, apenas alguns amigos, sem estrutura, sem apoio do partido, sem parceria com deputados estaduais. Então nós inovamos na política, subimos em cima de um veículo, de uma caminhonete, saímos pedindo voto e mostramos a nossa coragem, a nossa ousadia. Trabalho agora a corrupção em Brasília, conseguimos afastar a presidente Dilma, vamos caçar Eduardo Cunha. Então esse é o delegado Waldir, uma pessoa diferenciada e que quer cuidar de Goiânia, quer cuidar das pessoas. Vejo que o grande problema hoje é a nossa capital, insegurança pública, a educação em péssima situação, a saúde com muita dificuldade, mobilidade urbana, transporte coletivo. Então coloco o meu nome à disposição.